O nosso grande poeta Euclides da Cunha, no seu livro, relatando sobre as secas, ele dizia que o nordestino, o sertanejo, antes de tudo era um forte. Já o que? Ele já se preocupava, ele já mandava o recado aos governos que se preocupassem em fazer grandes açudes, grandes reservas para que no futuro nossa população não sofresse tanto. Essa obra era esperada há muitos anos. E aí o governo de Getúlio Vargas votou isso como missão, de que realmente ia dar um acalento para o do nordeste fazendo grandes obras, grandes açudes. E era para trabalhar sem cochilar. As botas ficaram dando serviço lá para começar os treinamentos e trabalhar. Foi a coisa mais linda que teve aqui na Paraíba, foi a inauguração desse açude. Como teve a inauguração dele aqui, aí teve em Mãe da Água. Parece que Deus quer que passeie.